Ai, 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 não. Vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Eu estou aqui novamente com a Tawani aqui no clube de xadrez de São Paulo, que fica aqui na República, né? Exatamente, na Rua Araújo 154. Olha aí, na Rua Araújo 154. Gente, então, antes de começar esse vídeo, aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Se inscreve no canal dela também, que eu vou deixar aqui, ó. Certo? Vamos começar esse vídeo. Explique pra nós as peças do xadrez. Bom, temos a torre. A torre anda em horizontal e vertical, quantas casas ela quiser. Ela só é impedida de seguir adiante ou quando tem a própria peça dela na frente, que ela não pula. Ou quando tem a peça de adversário, que ela só pode ir em uma casa anterior, a do adversário, ou capturar a do adversário. Aí a captura, ela tira a peça do adversário e coloca dela na mesma casa. O termo correto é captura. É captura. É porque... Então não fala come. É. Fala feia, come. Capturar, então, é o termo correto. Termo correto é capturar. Então a torre horizontal e vertical, ela só é impedida se tiver alguma peça na frente. Exatamente. Perfeito. Quantas casas ela quiser. Tanto movimento quanto captura. O tabuleiro é de quanto em quanto? 64 casas, 8 por 8. Então, gente... O que eu ia falar agora é exatamente isso. 8 vezes 8, gente, vocês têm que saber já que é 64. Tá vendo? É bom pra tabuada, viu? E aí tem outras peças. Temos o cavalo. O cavalo, ele faz o quê? Ele anda basicamente na formação de um L. Se contar da casa que ele está, é uma, duas, três e... E aí... Ou pra direita? Ou pra direita ou pra esquerda. Ou, tipo assim, ele é sempre em formação de L. Então pode ser também pra esse lado, uma, duas, três. Esquerda, direita ou pra cima ou pra baixo. Ele é a única peça que pode pular pelas outras peças. Então se tiver uma peça na frente e não for a casa que ele tiver que ir mesmo, no final, ou quando acabar o L, ele pode pular. A casa que, vamos supor, tem uma peça dele no L. É difícil explicar assim, depois vocês vão ver no tabuleiro. Tipo, a peça que tem no final do L. Ele não pode ir se for a própria peça dele, mas se for a peça do adversário, ele captura. Ele tira a peça e deixa a peça lá na casinha que está. Temos o bispo. O bispo é o que faz a missa no meio do jogo, né? É, o bispinho. Que lixo de piada. Ele anda em diagonal, temos dois bispos. Cores claras e cores escuras. Porque o xadrez, ele é o tabuleiro. Ele é cores alternadas. Então, fica na cara clara, eu tô na cor escura. Então, o bispo anda, se ele for da cor clara, ele anda em diagonal clara. Se for da cor escura, ele anda em diagonal escura. Quantas casas ele quiser. Até também ser impedido de uma peça que ele captura. Ou, se for a peça dele, ele fica uma casa. É impedido de ultrapassar a peça dele. Temos a rainha, que na verdade não é rainha. É dama. Não, ela é uma rainha. Mas, tipo, o correto mesmo no xadrez profissional, pelo menos. Alguns vão criticar, outros vão aceitar. Mas, aceita que dói menos. Eu tô brincando. Não, mas, gente, a correta é a dama. Porque a gente, nós, que somos jogadores profissionais, a gente faz anotações. Pra poder essa partida, a gente rever depois ou guardar por anos. Porque, imagina que eu decorar todas as partidas que você já jogou na vida. Ou decorar partidas, mas você vai ver partidas de outras pessoas. Então, a gente faz anotação. O tabuleiro tem letrinhas e números. E a gente anota a letra inicial da peça. Então, é T de torre, C de cavalo, B de bispo, R de rei. Como é que tu vai saber se os dois foram pra mesma casa, o rei ou a rainha? Faz sentido. Então, dama. E a dama? A dama, ela anda mesmo no movimento da torre e do bispo. Horizontal, vertical e diagonal, quantas casas que ela quiser. E ela mescla a formação do bispo, o desenvolvimento do bispo, que é cor clara, se ela estiver na diagonal clara, diagonal clara. Se ela estiver na diagonal escura, na diagonal escura. É todo tipo de movimento. Quantas casas ela quiser, mesmo jeito, só é impedida pela peça dela ou pra capturar. Ela seria a Highlander se ela andasse que nem o cavalo também, né? Aí ela poderia fazer. Uma vez, nossa, lembrei de uma história. Minha melhor amiga lá do sul, ela estava aprendendo a jogar xadrez. E por muito tempo, que hoje em dia nós inventaram, graças a Deus, o xadrez com uma dama extra. Quando o peão chega na última casa, ele se evolui, digamos assim. Ele pode não recuperar uma peça, mas ele pode escolher qualquer peça, desde que não seja um peão mesmo ou um rei. Você pode ter duas, três, quatro, cinco damas na tabuleira, se você quiser. Desde que você chegue com o peão no final do... Não, 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 não. Não, 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 não. Era muito comum você fazer duas, três damas, ainda mais em xadrez escolar. E como que você está lá no momento e vai pegar uma outra dama? Não tem. Então hoje inventaram que o xadrez tem uma dama extra. Mas era muito comum, quando o peão chegava na última casa, a gente pegar uma torre e virá-la de ponta cabeça. É boa. Aí virava a torre de ponta cabeça e ela era uma dama, então não reconhecia isso. Mas tiraram o banheiro do xadrez, é um lance regular. Não um lance regular, ele vai... Se a pessoa fizer isso, é como se fosse uma torre. Se ela andar igual uma dama, andar na diagonal, aí seria um lance regular. E dependendo do ritmo do jogo, perde a partida. No xadrez, o rápido é um lance só, é irregular, e no pensado é dois. Então eu brinquei com a minha amiga, que estava ensinando ela, estava explicando que quando a gente chegava para o meu peão, e se a gente conseguisse pegar uma torre de ponta cabeça, a gente chamava de dama louca. Ela andava em qualquer tipo de direção, até em média. Ela acreditou. Ela só descobriu quando ela fez um lance regular na vida dela. Com a minha. E temos aí o rei. Certo. Que é a peça mais valiosa do jogo. Você não pode capturar o rei, não dá para capturar, você deixa ele ameaçado, mas sem jogadas. Se ele não... Para qualquer lado que ele tiver que correr, ele vai... Ele vai estar ameaçado, então você acaba o jogo ali. Ele é uma peça que, por ser velhinho, só anda em qualquer direção, mas apenas uma casa. A captura é a mesma coisa, ele consegue capturar outras peças, mas nenhuma peça pode capturar ele. Por causa de antigamente. O xadrez, ele era muito usado na guerra, por ser um jogo de estratégia. Dois grupos, duas rebeliões, né? Um atacando o outro. E, então, antigamente, por briga de território, tinha o rei de cada... de cada local. E, quando tinha as guerras, você tentava pegar uma terra do outro e você conseguiria, quando você capturasse o rei, e deixava ele como escravo. Entre eles, era sagrado o rei, e, por isso, eles não poderiam matar o rei. Nem decapitá-lo, nem nada. Não era sagrado. Podia fazer isso com qualquer outro tipo de soldado, inclusive, que não queria se tornar escravo. Mas o rei, não. O rei, se ele não fosse escravo, ele era aprisionado e ficava na prisão. Mas ele era sagrado e se matasse. A pessoa era punida por isso. Caramba, não sabia disso aí, não. Exatamente. Histórias. Por último, temos... O peão. O peão. O peão é peça menor valor. É o que você tem mais. Porque você tem duas torres, dois cavalo, dois bispos, uma dama e um rei. E oito peões. Por que oito peões? Porque você tem, no geral, oito peças. Uhum. E eles ficam na frente protegendo. O peão é mais protetor. Ele é um tipo escudo para as peças. E ele é feito para ir mesmo para a guerra, que nem aquele soldado que era um pelotão de frente, que ia para morrer. No começo, ele anda duas casas. Uhum. Só na primeira jogada, de cada peão. Depois, só uma. Uhum. Então, você tem várias peças na frente para tentar conseguir chegar o peão. Certo. Lá. Por isso que ele tem essa... Eu gosto que eu peço mais gosto do peão. Nenhum deles aí é venenoso, né? Não. Porque você não seria o escorpião. Não, não. No início, a gente coloca o valor de cada peça. Para as pessoas ter noção de qual que vale mais. Lógico que depende de cada posição. Isso. Porque, depende da posição, às vezes, a sua cabala está valendo mais que uma torre. O peão está valendo mais que uma dama. Dependendo da posição, peças... Mas, eu falei mais que as outras. Mas, basicamente, no começo, para a pessoa ter noção e saber, a torre vale cinco pontos. O cavalo e o bispo ambos valem três. Tá. A dama, nove. Nove. Isso. O rei não tem valor, porque não pode capturar. E o peão, um ponto. Um só. Um só. Nossa, mas é uma diferença, né? Da dama para a torre. Exatamente. Mas, embora muita gente ensina que é dez, não é dez, é nove. Por que não dez? Uma dama não consegue dar checkmate sozinha, sem precisar de uma outra peça. Ou até mesmo o rei, para ajudar a acabar o jogo da checkmate. Uma dama sozinha, ela só ataca, mas ela não consegue se defender. Duas torres, uma táquita defende. Fácil. Se uma torre atacar uma dama, a dama não consegue atacar de novo a torre, se tiver defendida pela própria torre dela. Como a torre vale cinco, duas torres valem dez. Então, a dama não tem como valer uma ou duas torres. Então, agora, uma dama e o peão, tudo bem. Porque aí, ela tem um peão para se proteger, e ela mesmo vai atacar. E ela pode dar checkmate, enfim. Mas tem, lógico, tem posição que a torre não tá jogando, tá trancada, e a dama que vai ver animais. Essa pontuação, ela é utilizada só em campeonatos? Não, não, não. Ela é utilizada geral, regra geral. É geral isso? Sim, ela é uma regra geral, é mais... E não é uma regra exclusiva. Mas é uma regra geral para você ter da noção para as pessoas... De valor. De valor, porque muita gente adora o cavalo. Tem gente que pega a torre lá, olhou o cavalo e troca a torre pelo cavalo. As crianças adoram o cavalo, porque ele é imprevisível. A gente tem que pensar bem aonde ele vai depois, para não tomar um golpe. Mas, assim, por conta dessa forma de ataque do cavalo, por ele ser mais um elemento surpresa num ataque, ele não deveria valer mais do que o bispo? Não, ao contrário. Sem bispo, muitas pessoas acham que o bispo valia 3,5 e o cavalo 3. Mas aí a gente já veio mais para o lado profissional. Por quê? O bispo, ele tem uma paixão de mais longo alcance. Ele vai te atacar. Tá. Mas até o final. Sim. Ele pode atravessar o tabuleiro, é isso? Pode atravessar o tabuleiro e ele consegue sair muito fácil de um lado para o outro. O cavalo tem certa dificuldade, embora ele seja imprevisível. Aí a gente tem várias questões. Num jogo mais fechado, o bispo é limitado. E o cavalo vai valer mais, porque quando ele pula de outras peças. Sim. No jogo mais aberto, o bispo vai valer muito mais com o cavalo. Final de jogo, quando troca todas as peças. Quando você tem peões de ambos os lados, tanto do direito quanto do esquerdo, que a gente chama de ala do rei e ala da dama, que eu vou explicar depois no tabuleiro. Se tiver peão de dois lados, o bispo é melhor. Porque se você está atacando desse lado, vamos supor, você está defendendo. Ele vai lá atacar do outro lado, mas vai se mover para defender do outro lado. Então é mais difícil. O cavalo já não. O cavalo só consegue tacar de um lado. Aí isso também, a mesma coisa. Quando um só tem peão de um lado, o cavalo é um pouquinho melhor que o bispo. Porque o bispo está limitado ali, o cavalo consegue ter mais atividade. Mas ambos vão valer o mesmo valor, porque, como eu te falei, depende do jogo, um vai sobressair com o outro. Então você nunca vai saber qual tipo de jogo você vai entrar. Então a gente define ele no início igualdade. Entendi. E muda o valor conforme o jogo. Exatamente. Como que monta o tabuleiro de xadrez? O tabuleiro, em 64 casas, ele é alternado a claras e escuras. Sempre para montar o tabuleiro, o lado direito é cor clara. A representação sempre vai ser, acho que branco, uma cor mais clarinha, um verdezinho, mas enfim. Sempre vai ser cor clara o lado direito. É uma regra universal? É uma regra universal. E aí a gente vai montar assim. Primeiras casas, torre e torre. Primeiro tem as torres. Depois do lado delas, os cavalos. Depois, os bispos. Aí sobrou dama e rei. Como definir isso? Regra mais fácil. Dama branca na casa branca. Dama clara ou na casa clara. Se for dama, for de outra cor. Dama clara na casa clara. Dama preta ou escura na casa escura. E os peões todos na frente para ter jeito. Eu sempre brinco com as crianças quando eu vou ensinar. Cortar o tabuleiro. Você vai dividir um, dois, três, quatro, bem no meio. Ala da dama, um, dois, três, quatro, lado do rei. Ala do rei, a gente chama. Que é o lado onde está o rei. E aí a dama casou com o rei. Cada um levou sua torre, seu castelo. Sim. Sua cavalaria, os cavalos. E um bispo para casalhos. Cada um levou quatro soldadinhos. Faz bastante sentido essa maneira. É uma maneira muito lúdica. Eu gostei disso. Também dá uma certa criatividade na mente dele. Sim, com certeza. Ser criança. O que seria rock, além do estilo musical? Ela está nesse rock com Q1. Ah, é tipo do Silvio Sansa, né? Mar, o que? Não. Então, rock ele é uma proteção do rei. É o único movimento do xadrez que com sentido duas peças se jogarem simultaneamente. Então você vai mexer o rei e a torre. Porque qualquer outro tipo de jogada, você vai poder só mexer uma peça. Essa você mexe duas de uma vez. E por que é a torre e não, sei lá, o cavalo? Porque é a peça que fica no canto. O rei esconder o mais possível no canto e você deixar a sua peça mais centralizada, mais para o centro para atacar. Geralmente você ataca ou no central ou pelas alas. Só que para isso você tem que proteger o rei. Agora imagina se você tem que tirar o primeiro bispo, depois o cavalo, depois a torre e para o seu rei ir para o canto. Porque ele tem que ir para o canto. Se ele fosse trocar com o bispo, ele não ia mudar muito. Ele ia para o lado. Se fosse para o cavalo, a torre ia ficar trancada. Ela não conseguiria sair do jogo. Então ela sair do jogo, você teria que abrir o que é o rock, que é a proteção do seu rei. Então ele troca a torre, que é a peça do canto. E aí consiste assim, o rei contando da casa dele, da casa que ele está. Uma, duas, três. Que ele vai parar na casa do cavalo. E a torre vai parar na casa do bispo. Na mesma hora, no mesmo movimento. Tem regras para fazer o rock. É, é isso que eu ia entender. Porque, por exemplo, você tem que mexer o rei e a torre ao mesmo tempo. Sim. Certo? Aí você tem que tirar as peças. Beleza, você tira as peças. Mas, por exemplo, eu mexi a torre e depois voltei para o local. Não. Então, esse é o tipo de regra. Você tem que tirar primeiro, deixar o espaço livre, tirar o bispo, o cavalo. Se você mexer a torre do lado direito, que é a ala do rei, você não pode mais fazer o rock desse lado. Você só pode fazer o rock do lado da rainha, do lado da dama. Então, existem dois tipos de rock. Dois tipos de rock. A gente define para o lado, por rock grande e rock pequeno. Certo. Que é o rock grande, que é a ala da dama. Porque tem que tirar também a dama, aí ela fica um espaço maior. Aí o rei para no lado do bispo. E a torre para no lado, na casa da dama. Em vez de ficar uma casa de diferença, para o canto, que é onde fica a torre, fica duas. E se você mexer a torre de um lado, você não faz o rock mais desse lado. Se você mexer as duas torres, você não faz mais rock. E se você mexer o rei, você não faz também rock de jeito nenhum. Ah, é? Se não adianta você mexer para voltar para o lugar, não. Isso normalmente é mais para proteção do rei do que ataque para com outro rei. Ou também. É porque assim, se você está cá, existe pessoas, existe até tipos de aberturas. O que são aberturas? São lances iniciais, tipo decorebas. Mas é um decoreba bom, que você aprende para poder tirar as peças para o melhor casas, para o melhor desenvolvimento, para você poder criar um plano de jogo próprio seu. Então você tira as peças em umas casas legais, boas, mais centralizadas, mais bem colocadas. Protege seu rei. Tem aberturas que ficam o rei no centro. Elas costumam ser mais agressivas, porque quando o rei fica no centro, ele fica mais vulnerável. Sim, ele pode ser atacado tanto de um lado quanto do outro. Infelizmente no centro. Por exemplo, se você está preso o rock pequeno, ele não vai conseguir ser atacado pela ala da dama. Só pelo centro ou pela ala do rei. Então ele já tem... Lógico, a pessoa pode atacar na ala da dama, mas para destruir seu, digamos, seu exército, seu jogo e deixar ele ganhar uma peça, deixar ele mais vulnerável, dá para atacar também. Não precisa ser basicamente no rei. Você não ganha um jogo só no rei. Se você me limpar de um lado, não vai me sobrar peça para atacar você. Aí você entra na parte de trocar tudo e para um final e para um jogo. Que você vai ter peça para atacar e eu não vou ter peça para defender. Ou até mesmo teus peões ou teus peças não conseguem segurar o meu ataque. Ou até mesmo meu peão chegue no final. Porque aí tu não vai ter como... Não vai ter defesa. Ele vai conseguir atacar mais fácil. A gente sempre fala do rock para se defender, né? Para não ter esse tipo de ataque. Aham. Entendi. O que seria exatamente cheque e cheque mate? Cheque é quando o rei está ameaçado, mas ele tem defesa. Ele pode escapar, ele pode defender, botar uma peça na frente, defender, enfim. O cheque é só que sim, você está sendo ameaçado. Você tem que tomar cuidado, você tem que dar um jeito de proteger o seu rei. Você não pode jogar outra coisa a não ser proteger o seu rei. Você pode jogar uma peça, mas que defenda o rei. Não necessariamente mexer o rei. Não necessariamente mexer o rei. Perfeito. Mas você tem que dar um jeito. Pegou o cavalo, não está em cheque. Você tem que... Se esse cavalo puder defender e ir para frente, seja se sacrificar ou seja proteger, ele tem que ir na frente. Se não tiver como, você tira o rei. E o cheque mate? O que é o cheque mate? Então, ele... O rei está sendo ameaçado, mas ele já morreu, está morto. Matou ele, né? Por isso mate. Mas não necessariamente você capturou. Você deixou ele ameaçado, mas sem saída. Que acaba o jogo ali. Eu pensei que o cheque mate era um convite ao rei de beber um chimarrão. Não. Embora não tenha uma má ideia, porque chimarrão é gostoso. Aí, ó, está vendo? É como uma boa gaúcha. Então, Ana, explica para mim aí sobre o relógio de xadrez. Então, existem dois tipos de relógio. Certo. O analógico e o digital. Como o relógio normal, seu de pulso, tem o digital que você aparece um número para você e o analógico que eu não sei ver até hoje, que é os ponteiros. Eu tenho que ficar contando de 5 em 5 e ainda me rola. Demora uma meia hora. Por isso que nem tem o relógio. O analógico, ele não tem, a gente chama de incremento de tempo, de acréscimos. O analógico, ele é tempo corrido, tempo direto. Um campeonato hoje, atual, que eu jogo, clássico, pensado, ele é, geralmente, 2 horas, pelo analógico, direto. Você tem 2 horas para ganhar. Por exemplo, eu conto a você. Você tem 2 horas para ganhar de mim e eu tenho 2 horas para ganhar de você. O jogo, no máximo, se encerra em 4 horas. Você não vai ter bônus de tempo quanto o relógio digital tem. Você não vai conseguir também ter noção de quantos segundos a mais você tem, diferente de mim. Então, se a gente é ali entre 1 minuto para 4, a menos de 1 minuto ali, você não vai conseguir saber se compensa ou não você arriscar a vitória e deixar meu tempo cair. Que também você tem vários tipos de vitória. Não só do checkmate, quanto ao abandono. Que a pessoa abandona, que é até antiético. Porque quando você está no nível profissional, você sabe quando você vai perder. Você perde uma peça e já sabe que acabou. Depende também do tipo de jogo. Mas você sabe aí, depende da posição que você... Acabou o jogo para você. Você já não tem mais o que brigar. E por saber que a pessoa conseguiu te vencer, conseguiu te dar um golpe, conseguiu te deixar naquela posição e você não tem mais como ganhar, você abandona, entrega o jogo. Desse jeito, assim. É, para acabar mesmo rápido, não ter que... É mesmo, né? É, até porque eu esteja jogando contra uma mulher ou um homem mais forte, mais profissional. Ele me dá um golpe e me ganha uma peça ou ganha uma dama e acaba com o meu rei. E eu vejo que em algum pouco tempo ele vai me dar um checkmate. E eu vou ficar mais de 10 minutos ali sofrendo pra quê? É. Eu já descanso logo para a próxima partida, para o próximo campeonato de descanso. É bom esse tempo também para deletar uma partida da mente, para você descansar, distrair. Você já entrega logo e já reconhece que a pessoa foi superior a você àquele jogo. Aham. Então, acho isso bacana. Então, tem a vitória para o checkmate, a vitória para o abandono e a vitória do tempo. Você tem aquele tempo para ganhar do adversário, então... É, como você fala, quando você tem um tempo igual, você vai falar assim, não, eu não vou entregar o jogo porque ele pode cair o tempo dele. Mas, no analógico, se o senhor estiver ali em um minuto, você não vai saber quantos segundos você tem a Max. Se está igual o jogo, você empata. Certo. Porque ninguém ganha, cada um ganha meio ponto. A vitória é um ponto, a derrota é zero e o empate é meio. Para ninguém se arriscar, porque o jogo está equilibrado, mas ninguém sabe quem tem mais segundos ali. E aí, por convenção entre os dois... Isso aí pode empatar a qualquer momento, né? Até antes mesmo de começar, a partir da pessoa define o empate, joga três, quatro anos e empata. Ah, é mais assim, tipo, para garantir os dois. É, acontece muito. Ah, isso aí é muita sujeira, né? É de esportivo para caramba. É, é por isso que muita gente pega do primeiro e segundo lugar uma diferença maior de prêmio, de valor, justamente para a pessoa arriscar mais. Legal, isso aí é interessante. O digital tem incremento de tempo, de segundos, minutos, enfim, como você quiser. O jogo clássico pensado é uma hora e meia com 30 segundos por movimento. Então, cada lance que você fizer, você ganha 30 segundos. Se você fizer dois rápidos, é um minuto a mais que você tem. Porque ele tira essa meia hora? Porque você vai ganhar esse tempo bônus, que seria, mais ou menos, a gente calcula que é meia hora por um analógico, que você vai fazer do jogo inteiro mais rápido. Quando você está mais apurado, você ganha o acréscimo, você tem esse bônus. Você, o digital é melhor também, porque você consegue ver a diferença de tempo da pessoa e apertá-la um pouquinho mais. Mesmo que você jogue com o tempo fechado, sem acréscimo no digital, que ninguém faz isso, mas vamos supor que faça sem acréscimo no digital, você consegue ter noção do tempo, de quantos segundos você vai arriscar ou não. Eu acho melhor, né, porque você vê quantos segundos, quantos minutos você tem para se apurar mais, para jogar mais rápido. Então, gente, meu segundo vídeo aqui com a Tauane, você está chegando ao fim. Ah, como diria lá no Jô Soares, né? Nossa, eu nem lembrava mais. Até eu mudei a cor do cabelo para... Ah, é assim, você foi entrevistada, né? Foi. Uma honra, né? Não, com certeza, ele é muito fofo, uma grande pessoa, uma honra. Mas eu achei que eu estava despreparada. Foi a primeira vez com uma rede nacional grande, não tinha o todo preparo, não sabia, não tinha conhecimento das perguntas, de tudo. E eu fiquei muito nervosa no momento, porque era o vivo, tipo assim, ao vivo, não ao vivo, mas sem cortes. Sem cortes, né? E aí eu fiquei meio assim. Enfim, várias coisas que eu queria, eu me arrependo e outras que eu não me arrependo, que eu tivesse a oportunidade, eu mudaria. Ah, não, com certeza, gente, é sempre assim, né? Então, gente, esse foi o segundo vídeo aqui com a Tauane. Se inscreva no canal, compartilhe aí, porque quem quiser jogar xadrez, este é o vídeo para você iniciar, né? Porque você tem todas as regras, você tem como montar o tabuleiro, você tem a parte de relógios e tudo mais. Siga aqui a Tauane aqui nas redes sociais, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre formas de treinamento do xadrez, tá bom? Então, até a próxima, gente. Tchau!